Horrível Vou colocar outro Salve família, a lei é do rolê e é o seguinte, ó Vou falar hoje das coisas que já aconteceram meio bizarras com o MC MC Bill G3, né? Pusso logo um Brighton, cordão 18 Pilate Vou forjar de Veloster de BMW, Golf Sport Line Vem gata cola MC Bill G3 estava em Orlando, semana passada E aí veio um furacão, o Furacão Dora Ele fez um post lá falando que o furacão ia passar O pessoal estava passando várias coisas, né? E graças a Deus deu tudo certo Porque ele já postou a store, já estava viajando Está tudo certo E é isso E é o seguinte, esses dias teve um desafio MC Kevin desafiou MC Livinho E olha o que o Rodrigo falou, se liga Semana que vem, ó MC Livinho vs Kevin Vai montar a panela, vai trazer a panela O Kevin foi que vai montar a panela, pode montar Hoje nem vou nem, começou o jogo viajando Quando eu vim jogar aqui, vai demorar pra ganhar Semana que vem MC Livinho vs Kevin O Deu Tamo invicto aqui, tamo invicto, hein? O Deu E é isso, quem não é inscrito, se inscreve no canal Curte, compartilha E vamos lá, continuar esse projeto louco E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.